Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Zika. Estamos aqui na Ubisoft Assassin's Creed Syndicate. Está de graça lá no Ubisoft. Vou deixar o meu link embaixo aí. Vai lá, pega. Ele vai do dia 25, acho, até o dia 5 de dezembro. Então, o presentão de Natal chegou adiantado. Corre lá e pega o seu. Beleza? E vamos conferir juntos essa primeira gameplay de Assassin's Creed Syndicate aqui no canal. Vamos embora. Então vamos lá, pessoal. 1868. O ferro é expedido daqui. O templário no comando é Rupert Ferris e ele é o nosso alvo número 1. Rupert. O segundo alvo é Sir David Bresta, que tem uma bugiganga que pode nos arruinar nessa guerra deplorável. Beleza? Podem cuidar disso? Mas que pergunta! Ah, sim! Erro meu! Senhoras e senhores, os invencíveis Gêmeos Frye. Todas as noites em Covent Garden. É ele que ele vai jogar, será? George, francamente, eu estudei as plantas do laboratório e cobri todas as rotas. Eu tenho tudo o que preciso. É ele, velho. Mandarei seus cumprimentos ao Ferris. Depois, George, temos que pegar um trem. Jacob! Eve! Eu credo que em vocês! Coitado, está mais receoso do que nunca. Os anos não o trataram bem. Eve Frye, onde você conseguiu isso? No mesmo lugar que você, Jacob. Está bonito, hein? Cara, 1860. Industrial, né? Peaky Blinds. O primeiro cara é o Herbert, o segundo é o David, para a gente assassinar. Assassina. O que é que ele vai? O outro? Quanto tempo ele pretende continuar assim? Olha o Robert. Que está atrapalhando os outros operários. Calha a boca dele e conserte a máquina. E me traga o Laudan para a minha cabeça. É pra já. É pra já. Assassin's Creed é muito bom, né, rapaziada? Muito bom. Estamos aí. Olha, está bonita a movimentação. Segure para usar corrida livre. Segura o Shift. Ok, vamos embora. Então, pessoal, Assassin's Creed. A indústria está de graça na Ubisoft. Apresentou o de Natal. Já vou deixar o link na descrição aí. E vamos conhecer a primeira gameplay desse jogo incrível. Eu já joguei bastante Assassin's Creed, mas faz muito tempo. E, pô, veio várias atualizações novas. E eu quero conferir aqui com vocês esse jogaço. Vamos nessa. Opa, opa. Peraí, peraí, peraí. Esgueiras. Vira. Tá. Pô, não vou matar uma criança, né? Chega até Ferris. E aí? A gente pode conversar, tá assim. Calma, fica frio, fica frio. Opa, tem outro cara aqui. A gente pode subir aqui. Pessoal almoçando. Acho que é por ali mesmo, viu? Como é que eu vou pular ali? Ninguém me vê, é isso mesmo? Tem um baúzinho? Tem uma faquinha melhor já? Beleza. Opa, opa, deixa eu usar. Tá tranquilo aí? Tá de boa? Posso passar? Quer arrumar um problema? A gente arruma agora mesmo, rapaz. Se eu ver ou ela. Vambora. Sabotar. Vixe! Parei tudo. Mas tá legal a movimentação, viu? Nossa, bem, bem. Opa, tudo bom? Belo chapéu. E aí, garotinha? Tudo bem? Pra botar de novo. Nossa. Ferrei com tudo. Opa. Censa aí, senhor. Ó. Vai explodir a fábrica. A fábrica, a carvão, né? Combustivo. Lá veio o tanguinha, chega aí. 11 e meia. Mataram? Sim mesmo? Espera aí. Espera aí. Quem é você? O inspetor sanitário. O homem está morto. Você que está morto. Corra, meu amigo. Vou te ensinar a pedir misericórdia. Matou aí, pera aí. O desvermelhinho é inimigo. Toma. Contra pra cá. Chapeuzinho voando. Aí. 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 Ele não pode. Com todos vocês. Lega a defesa. Ataca. Aí. Estou morrendo. Gostosinho, hein? Dá pra lutear esses carinhas? Não. Dá. Dá pra carregar. Carrega ele. Arremesso. Pronto. Carregado. Essa faca não dá pra pegar? Não. Tá um pouquinho escuro o jogo, será? Quando vai pra luz, clareia. Quando vem aqui. É, tá legal. Deixa eu ver. Opções. Vídeo. Tela. Brilho. Eu gosto também. Não. Deixa assim. Pay, pay, pay. Gráficos. Muito alto, hein? Configurou sozinho, tá? Não mexi. Inclusão de ambiente. E textura. Tá. Vamos deixar assim, então. Isso aí. Quando eu sou aí, você também. Tô passando. É isso. Nessa época... Era sinistro, né, pessoal? Trabalho, trabalho, trabalho. Senhor, para escalar. Não, só ganhei no murinho. Tamanho... É uma... Uma serra. É, vamos aí. Ele vai ensinar a gente a escalar e assassinar só, né? Bom. A gente vai pular? Eu só... Vai lá. W... corrida leve. Para baixo. Não, calma, calma tio. Para baixo, e aí? Opa, alguém me viu, alguém me viu, opa, calma, calma tio. Viu ali? Bora. Olha, tem uma amarelinha ali também, vamos lá. Evolução industrial, vamos nessa. Olha, tem periquito. Pula. Não. Hum. Inimigos que podem ver você ficarão desconfiados, se você ficar no campo de visão eles ficam agressivos. Fiquem em cobertura para despistar os inimigos. Eles investigarão sua última posição conhecida. Beleza. Sobe aí tiozão. Ah, quero pular. Segura. Agora para W e E salto. Hum. Acho que é bem onde estão os periquitinhos aqui, viu? Doisão. Visão de Águia. Ah, quero pular lá. saltar ah, eu quero pular no feno meu deus pô, pô, pô pô, pô e viram bora, bora, bora ó, vamos investigar ali tá vindo aqui, ó tá vindo aqui, ó chega aí, tiozão vou gostar de matar você bem devagar vai vou acabar com você vai nossa, gostosinho, hein vou ativar a visão aqui, não tem ninguém vambora só queria aprender a pular no feno, né opa calma, tio eu acho que não é por aqui, viu eu vou tretar que tu atrevi seu maldito bastardo vem aqui resta ele, pronto para cá esta é a sua última luta aproveita podia tirar esse negocinho branco, né carregar tem que chegar aqui, ó era aqui mesmo era aqui mesmo vou cautear é 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 não é é é é Ah, tem que segurar, ué! Vai! Opa! Ah, boca moleque! Que boi, espinha! Oh, por que você olhou para trás, cara? Temos um visitante! Ah! Sobre o bracinho, joelhada! Bom, hein? Ah, eu não! Olha a situação naquela época! Ô, rapazinho! Você está bem aí? Tudo certinho? Opa, tá bom! Chegamos! Está ali o patrão? É o patrão! Deixa eu ficar quieto aí, rapaz! Não, não é aqui, não! Vamos treinar vocês, crianças! Com licença, só estou passando, com licença! Vamos lá! A locomotiva, que da hora! Muito louco! Hum! Ele demora para clarear quando o lugar está escuro, né? Vamos lá! O cara que se machucou! Que filho da mãe, meu! Era uma criança! Tá lá em cima, à direita! O cara que se machucou! Vamos lá! Passar pela porta, pá! Chegaremos ao preço final, senhor Ferris! Vambora! Vamos buscar ele! Ah! Queimar aqui! Opa, me viram! Me disseram eles! Tô passando, opa! Tem um rapazinho aqui! Baixa! Abanjá! É Martins, ok? O que é a búsa? É a palába Ficcaboo 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 Ó, eu cortei espaço Ficcaboo 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 Alguém me deu um tiro Mas não vale, só na faquinha Nossa! Saquear! Olha lá! Dá pra saquear! 3 euros! Não, não, não! Não, não, não! Mais 3 euros! Pô, todo mundo tem 3 euros! É isso! A vida já voltou, beleza! Ponto de entrada! Esse aqui é grandão, hein? Peraí tiozão! Mais um aqui! Tem que matar, tem que matar! Vixe, o carecão ali! Tá bravo, hein? Toma! Chega aí, carecão! Eu e você, vamos lá! Toma! Você viu, cara? 3 euros! Faca arremessável! Seguro da direita aqui e arremesso! Brincadeira! Bora! Vamos lá por aqui! E o chefe tá ali e nem escutou nada! O que é isso? Socorro! Ó o combo! Combine o fofo! Toma! 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 Contra-ataque! Vai! Contra-ataque! Contra-ataque, vem! Ih! Dançou! Toma! Missão cumprida! Está feito! Está feito! Está feito! Oh! O que você fez, garoto? O que é isso? Um parafuso solto na máquina do Steric! Um parafuso grande, mas não o bastante! Seu Grão Mestre cairá! Vocês assassinos podem circular por Londres o quanto quiserem! O mecanismo que construímos está firme e forte por 100 anos e continuará por mais mil! Morto não fala! É a própria cidade! Tomaremos Londres das suas mãos! De Croydon, você se esconde nas sombras como um covarde! Eu duvido! O que é isso? É um comprovante? Que ele me matou? Então tá aí pessoal! Assassin's Creed! Está de graça! Lá no Ubisoft! O link está aí embaixo! Primeira Gameplay! Ô Dama! Tudo bem? Não! Calma! Calma! Isso aqui! Tranquilinho! Está safe! Tem que agora embora daqui! Vamos! Vamos saquear ele! Carregar! Fica aí ô Baluf! Isso! Vamos pôr ele quietinho aí! Tranquilinho! Dá para saquear? Não! Não dá! Então é isso aí pessoal! Primeira Gameplay! Primeira missão a gente fez! Agora tem que sair daqui! É isso! Escape! No trem! Vamos lá! Vamos escapar! Sai correndo aqui! Pegar o trem! Olha o trem! Olha o trem! Passando! Ó a faquinha aí rapaz! Vai! Ou a faquinha! Vai! 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 Toma! O que mais? Ah, não posso ficar arremessado, pô. Pode defender ele aqui lá, não é? Deixa eu abrir a arma. Muito bom. Quebrar sua defesa aí. Ih, rapaz. Na voagem. Perderam a cabeça, rapazes? Nossa, deu ruim. Eu só vou ficando por aqui, joguinho de graça. Alvesoft. Corre lá, pega lá. Baneiro. Bistãozinho. Bem feito. Errou. Pula, 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 pula. Destruiu o trem por causa de mim aí, tchau. Nossa, carga, p***. Fui. Valeu. Tamo junto. Bem, parece que fizemos uma parada não programada.